Eu sou o Gerandir Gabriel Lopes, presidente do Conselho Tribal da Aldeia Lagoinha. Estou aqui juntamente com o nosso pacique, Fábio Marcelino. E nós estamos hoje, na manhã desta sexta-feira, com atendimento com a equipe da CESAI, fazendo o atendimento aqui na Aldeia Lagoinha, onde eles estão fazendo coleta de teste rápido em prevenção ao Covid-19, e alguns atendimentos básicos da saúde também, a quem necessita. Então, em nome da comunidade da Aldeia Lagoinha, nós agradecemos aqui a equipe da CESAI, que está fazendo esse atendimento com a nossa população na manhã de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí